Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês um assunto muito pedido no canal. O cartão de crédito, ele é um vilão em nossas vidas? Esse pobre coitado, ele causa um estrago em nossas vidas? É sobre esse assunto que iremos abordar aqui no canal hoje. Muitos inscritos do canal me perguntam o que eu acho sobre esse assunto. Então, eu vou trazer para vocês aqui hoje no nosso canal esse assunto, se ele é ou não um vilão. Bem, primeiramente, eu quero fazer uma analogia com vocês aqui sobre esse assunto também. O cartão de crédito, ele é comandado por nós. Então, quando eu passo na maquininha, eu estou autorizando a transação. Se eu falar para ele, cartão de crédito, vai na loja e faz uma compra. Vamos ver quanto tempo ele demora para sair daqui e ir até a loja fazer a compra. Eu pedi para você ir fazer a compra. Vai lá, faz sua compra. Logicamente, que é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês aqui. O cartão de crédito, ele não faz nada sem a nossa permissão. Ele só vai ser concluído em uma operação quando eu passar ele na maquininha de cartão ou pela internet, ou seja, por a qual for a forma de pagamento, que você utilizar o cartão, ele vai fazer a transação aprovada ou não, dependendo da financeira que aprova o seu crédito. Pois bem, vamos supor que você esteja em um shopping center, passando por uma determinada loja e você encontra produtos com promoção com 70%, 80% de desconto e automaticamente somente estiga você a ver aquele produto e você fala Poxa, aquele produto que eu queria sempre ter, agora baixou a promoção. Aquele produto que eu sempre quis ter, baixou, agora eu quero comprar ele. Aí você olha a sua carteira, você olha, só tem cédulas de dinheiro. E aí você fala, está com a nota de dinheiro, você está com R$500 na carteira, você olha aquele produto que era milta por R$600, você pega seus R$500 lá e fala, você não faz por R$500? O vendedor fala, ah, fácil, você vai e gasta seus R$500 de cédula com a loja. Nesse momento, você fez uma compra por impulso, também por vontade que você tinha, e acabou gastando o cartão, o dinheiro seu que você tinha. Se você tivesse um talão de cheque e a loja aceitasse talão de cheque, você faria isso parceladamente pelo cartão, pelo talão de cheque. E pelo cartão de crédito, se fosse o cartão que tivesse limite, você passaria o cartão de crédito parcelado, dessa forma que você estaria fazendo a compra do seu produto. Por impulso ou por algum motivo que o vendedor conseguiu convencer você a comprar. Principalmente os vendedores de shoppings, de portas, de loja, que você passa e eles chamam, vem cá, vem cá, promoção, olha, eu te faço por R$200, por R$100, e por aí vai, você tendo esse bendito na mão, você vai lá e gasta. Ao meu ver, não é ele o causador dos problemas. Por quê? Ele não me manda comprar. Quem me manda comprar é a mente. Como eu acabei de falar para vocês aqui agora, se você tivesse o dinheiro na mão e não tivesse o cartão, você compraria com o dinheiro. Se você não tivesse o dinheiro e tivesse talão de cheque, você gastaria com o talão de cheque. E se eu tiver o cartão, você usaria o cartão. O que eu oriento vocês para que o cartão não seja constrangido dessa forma por nós, é que você, ao andar com o cartão na carteira, não disponibiliza limite suficiente para você fazer aquela compra. Então, você pode hoje, em várias instituições, autorizar em determinado cartão o limite para gastar. Como eu já mostrei aqui no vídeo, pulseiras, que você pode pôr 50, 100, mil reais, 500 reais para gastar. E aí você, que é uma pessoa impulsiva, você é uma pessoa compulsiva, evitaria ter esses problemas com o cartão de crédito. Você andando nas lojas e viu um produto, você precisa desse produto? Você tem que fazer a pergunta para você. Você precisa? Não vai ser só estocar mais um copo, mais um celular, mais uma televisão na casa? Ah, mas o cartão já tem limite, eu vou parcelar. Então, esse é o problema. Porque quando você parcela os produtos em 10 vezes sem juros, 12 vezes sem juros, 18 vezes sem juros, é uma idealidade para pagar. Nesse meio do caminho, no meio do caminho, pode acontecer um problema financeiro na sua vida. Você ficar desempregado, o governo não liberar a consultoria, como vem acontecendo no Rio de Janeiro, o pessoal passando por dificuldades, pessoas que nunca foram para o SPC, para o SCPC, para o Serviço de Proteção ao Crédito, hoje foram devido a essa política que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Os aposentados não estão recebendo também o seu salário. E quando recebem, estão recebendo parcelado. E isso ocorre com uma inadimplência. Aí você fala, mas foi o cartão de crédito que causou o problema? Não, foi uma situação daquele estado típico, um caso típico, que ocorreu para aquele determinado funcionário público do estado do Rio de Janeiro. E aí eu te falo mais uma vez, o cartão foi o causador desse problema? Não. Foi a pessoa que fez compra, estava empregado, vinha recebendo esse salário corretamente, conseguia manter em ordem seus pagamentos, e aí houve esse problema com o desgaste do salário no Rio de Janeiro, das contas públicas, e aí ocorreu isso que nós vimos na televisão aí, no país inteiro. Estou usando esse exemplo do Rio de Janeiro para que vocês entendam que não é só o cartão de crédito que pode fazer isso. Como o dinheiro pode fazer isso, como o cheque pode fazer isso também. Agora, é nós que temos que saber usar conscientemente o cartão de crédito. Você vai comprar um celular, por que você quer parcelar em 10 vezes se você pode comprar ele para 30 dias? Você vai comprar uma televisão, por que parcelar em 10 vezes? Porque 10 vezes sem juros, mas em 5 também é sem juros. Eu, Leandro, tenho a seguinte consciência. Então vocês têm que usar conscientemente. Evite também ficar pedindo muito limite no cartão de crédito. Aqui no canal eu ouço muitas pessoas, ah Leandro, como eu faço para pedir limite? Espera aí. Primeiro você vê quanto você ganha de salário. Quanto que é a sua renda da menção? É 2 mil reais? Não ultrapasse, não pede o dobro. Porque se você dobrar para 4 mil, 5 mil, 6 mil, você vai ser um possível inadimplente no cartão de crédito. Evite ficar pedindo limite para estourar e depois não conseguir pagar. Depois você vai ver se o problema tem aí do Cisbacen, do Cisbacen, do seu nome negativado. Então eu quis trazer essa informação para vocês, para que vocês também tenham consciência ao utilizar o cartão de crédito. Vira um produto, negocia o valor, parcela na quantidade de parcela mínima que você puder parcelar, não na máxima, porque você no meio do caminho, como eu falei, pode ter algum problema aí. Tá bom? Vamos para os abraços então? Um abraço para o Silvio, de Goiacazes, do Rio de Janeiro. Um grande abraço, meu amigo Silvio. Para o Marcelo, de Teresópolis, Rio de Janeiro, em peso também aqui no canal, ligadinho para a gente aqui, né? O pessoal de Mairi Porã, também aqui de São Paulo. Um grande abraço para vocês aí. E o pessoal aí de Franco da Rocha, também ligado no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus!